Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu Deus Deixarás te levar E descansar Lembrarás das promessas que eu te fiz Quando for impossível Clamarás a mim Clamarás a mim Lembrarás que sou o teu Pai Ou me esquecerás Senhor eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu Deus E se chorares Confio em ti E se te machucares Confio em ti Lembrarás das promessas que eu te fiz Eu te vi Eu te fiz Quando for impossível Clamarás a mim 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 Lembrarás que sou o teu Pai Ou me esquecerás Senhor eu confio em ti Eu confio Confio em Ti Pai, eu confiarei 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 Eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai 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 eu confiarei Obrigado.